Estou com sede, quero... Suco de frutas com gelo colorido Receitas simples para você fazer com a sua filha Receitas legais para você fazer com seu pai Normalmente você nesse verão quer dar um suco para o seu filho, quer fazer um suco de fruta Quer fazer um suco para a família lá e tal, para todos os amigos que estão na sua casa E quer fazer um suco divertido Vamos fazer um suco divertido? Como? A gente vai te mostrar agora, vamos aos ingredientes? Vamos! Você vai precisar de polpa de suco, aqui foi de morango Ou uma sua escolha, você vai precisar de água conforme a quantidade de suco Algumas frutas coloridas, aqui foi morango Leite de coco É bem pouquinho que precisa, menos de 100 ml Glorante em pó, açúcar agosto Ruminhos divertidos e leiteiro Olha que bonita Lá, filha e limpe os morangos Você precisa cortar a peça como adulto Põe os morangos no liquidificador E bata Ops, tem que colocar água Depois da água Depois da água, bata Põe o suco no pote Coloque um corante da sua preferência Misture Depois coloque na forma de tido Se você não souber, peça para uma outra Preencha todos os buracos da forma Pega uma outra forma E preencha de leite de coco E se sobrar, coloque o resto de suco Você pode colocar os corantes no leite de coco E misturar Agora sim a gente vai fazer o suco Coloque as polpas E a água Coloque a quantidade que pediu na polpa E depois bata Coloque o suco no cacaragosto E bata para misturar Depois de gelar Coloque o gelinho do copo Misture do jeito que você quiser E preencha com o suco Aqui a gente fez para duas pessoas Olha que delícia Esse gole vai para a galera do Golpão Repórter Aí o pessoal do Paraná E Sandro, Carolina, André Eu excelente O Senhor do Paraná E o pessoal do Paraná Se você não se inscreveu, não esquece de se inscrever Compartilhar aí Curte Valeu, até o próximo vídeo